Quando eu estava iniciando essa busca por highlines épicos e bonitos, me lembrei desse lugar e falei, cara, acho que ele vai ter um potencial incrível. Em abril, no dia 3 de maio, era meu aniversário. E o nome da via ficou presente. São 270 metros de distância, 70 metros de altura. Bem desafiador. A gente tem uma praia, então a gente sempre tem aquele barulho do mar batendo nas rochas. Toda vez que eu venho pra cá, traz um verdadeiro significado por que eu pratico highline. Mais uma travessia realizada nesse local extremo, sempre junto com os meus parceiros que nunca me abandonam.